Música Nesse poucos minutos de descansem a apresentação dos ábitos, fale atenção ao dinheiro, de branca, como é que está? Não, a organização deixa aqui já um alerta, pá, porque estou aqui a acontecer de ficar coisas estranhas. Nós queremos que o torneio corra de forma maravilhosa, isenta, e acho que já está contaminado, nós sentimos alguma pressão, mas nós em breve vamos divulgar o que é que tem acontecido de fraco, para que as coisas estão a tempo e a tempo ainda se possam ser solteiras. Como um dos filiandos da equipa de dirigentes, quais são as suas expectativas neste momento? O convívio e o relembrar... O convívio, é certo? Ou o convívio, o relembrar dos filiandos. Claro, não é muito complicado, ainda para mais estar de chuva, pensar como é que é, mas é preciso manter, e isso é um bocadinho difícil, a viagem sempre igual e tal, mas cá chegamos. A gente vai empurrar a vê-la, aqui se separa, não sei se é, mas me��est our dólar Hoor! É dinheiro porque nós comunicámos? É verdade, é... Falta para perder o jogo. Quer dizer, está aqui tudo. O nome é José Manuel Pachonco. Quem conhece? Aqui é uma pasta. Aqui é uma pasta. Peraí. Agora que nós temos dado um comunicado, rapidamente, comunica-se que, por decisão do Conselho de Justiça, o Sr. Árvito Toy está castigado até às 24 horas do dia 18 de Abril de 2009. Tendo-se sido publicada uma multa de 300 euros, possível tirar alzente na semana do sorteio. Poderá ser retirado a fim. Não foi autorizada a participação do Arco de Laranja pelo não estar contaminado com o L tal como o L do Lúcio. A organização decideu pelo que não pôr riscos e no meu, o outro Arco, da mesma categoria. Tomamos conhecimento que o departamento médico de uma das equipas anda a preparar substâncias imprópicas pelo que a referida equipa, logo no primeiro jogo, será submetido a controle autidópico. Por isso também... Todos que se encontrem no estrangeiro correm o risco de não poderem jogar na Liga de Bilhaço nos próximos 6 anos. 6 anos a ser 6 anos a ser João Carlos, Inglaterra, Porto, Suíça, Taurinho, Suíça e Zé Nel, Suíça. Está por dentro? Não salve agora. António Monteiro, Arte Inglês. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Toi, Dino, Obama. Vitor da Ato. Vitor Ferreira, ex-argo internacional. A CIDADE NO BRASIL Cipriano Colina Foi nascido por Cipriano. Mas foi nascido por Cipriano. Depois de terem elevadas do apito dourado, ainda se sentem com capacidades para arbitrar um torneio desta dimensão. A CIDADE NO BRASIL Em geral, eu não quero ver o meu pito dourado. Foi só um prateado. É muito grosso. Vou dar o meu melhor e o meu pior. Vai dar tudo. Estou dizendo isso tudo. Vou dar o meu pior também. Qual foi o critério utilizado para a escolha dos artes se tendo em conta que a organização também participa do torneio? Tum, 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 tum. Essa dá a impressão que é para a organização. Como se sentem com esta segurança apressada? Seguros. Só mais uma. Quem foi o Pinto da Costa deste evento? Foi por... Foi também a telemólo. Não conhecemos a cara do ministro. Tem viagem esbarcada, não? Tem uma. Tem uma. Tem uma. Tem uma. Tem uma. Tchau. Tchau, 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 tchau. Qual a substância psicotrópica que eu lhe utilizar para o aumento do vosso rendimento? Caralho, isso é muito difícil. É difícil, é habituado, é, isto é difícil. Deve ser muito difícil. Talvez um bocado de Coca-Cola, como café. Ah, que verdade, vai haver, vai haver, vai haver, vai haver, vai haver, vai haver testes, antes, não é? Vai, vai. Ah. Mas nós não estamos preparados, estamos bem preparados. Se eu consegui dar a volta ao pastinho. Nós pensámos que estamos. Olha. Levas-te ao capitão aí, ao frasquinho, ao frasquinho, ao frasquinho, ao frasquinho. Não, é só, é só, é só, é só para cada um segundo. É, é só. Nos Leões da 2ª Circular, o Levezinho resolve. Nos Leões do Merlin, quem irá resolver? O que é? Nos Leões do Merlin, com rumos em juba. Alguém, aqui nos Leões, temos dois craques. Temos o Guaracobaba. E o Cleiton, vai ser um todo, vai ser um todo, vai ser um todo, acho que já nos preparamos. Somos a equipa com a melhor preparação neste momento. Trabalhámos a todos por aí, acho que vai, acho que vai, acho que está a seguir. A todas, a todos desde a... Patrulhaga, sabemos que nestas fases de preparação, a parte da alimentação é fundamental. Gostaríamos de saber quem é o cozinheiro que está neste momento a tratar da vossa alimentação. São as mulheres. As grandes cozinheiras. Há alguma... querem deixar alguma... aproveitar neste momento para deixar alguma mensagem às mulheres? Só para o domingo. Só para o domingo? Ok. Não importa-me, sem nada. Tendo em conta também a fraca qualidade da equipa, qual o número máximo que voou-lhes ficassem surpresos? A questão à pergunta é que só no local, na hora exata, se pode confirmar, mas como podem ver, é o único vestígio da Porteira e quando encontra-se a lei. E a Porteira vai mostrar aqui bem-se isto. Gostarás, Jorge, gosta-te. É a posição de defesa. Vai estar cheio nas cenas. Está a vestígio capitado. Pessoal, visto que são a equipa de organização, será que não houve envelopes para os árbitros? Não, mas é assim, segundo o nosso conhecimento, acho que está a fugir um bocadinho à pergunta. Não querendo parecer muito tendenciosa, eu só tenho uma pergunta muito simples para fazer. Já contrataram alguma equipa da ProSeguro para levar no final todo o caché? Na opinião da equipa dos caminheiros, qual é a equipa mais forte do torneio, a nível de fietro e a nível de futebolístico? A nível de futebolístico, acho que é óbvio que os caminheiros são a melhor equipa. E a nível de peso? A nível de peso, também me parece que é fácil dizer que são os dirigentes, não é? Acho que é o campeão das barrigas. Quais as expectativas para este torneio, tendo em conta que a maior parte da equipa é do sexo menino? Tendo em conta que o sexo menino está com maior quantidade, o sexo masculino, aço-lácio, está à volta.